Olá pessoal, bom dia. Estou aqui hoje na barragem. É a força de água, quase do pé de caldo de jatobazeiro, né? A água está saindo tudo para cá, mas tem água bastante correndo ainda, hein? Está vagão no rio ainda. No rio da barragem, a água está quase no joelho. Eu estou dentro dos pau, para ver se eu consigo passar para lá, pessoal. Estou em cima da barragem, em cima da barragem, viu? Fizando os pau, para ver se eu consigo sair lá. Tudo indica que não quebrou a barragem, viu? Estou andando em cima dela aqui, ó. Está difícil passar aqui, mas vou passar aqui, viu? Graças a Deus, que não quebrou a barragem. Para que você veja, ó. Mundo velho. Olha a canteira que está. Vou ver se eu corto o elo hoje. Estou cortando aqui para vocês, aqui, ó. Vê-lo aqui, que é a primeira vez que estou vindo aqui. Então, nós estamos sabendo o que aconteceu junto, viu? Olha. Regaço que ele fez. Vê as galhas dele aí, ó. Ainda bem que a barragem, né, ó. A barragem está passando aqui, ó. Essa gaia... Ela passou da barragem um pouco. E aqui ela está alta, tá vendo? A altura dela aí embaixo. Então, ela não pegou na barragem. Hoje eu vou... Vê se eu cortei de motosserra aqui. Vai dar trabalho, viu? O bicho é graúdo. O juazeiro veio junto, a gaia de juazeiro. Eita, pulando aqui. Passar aqui por baixo. Bagunça que o bicho fez. Olha como é que ferveu aqui, ó. Botosserra vai zoar aqui, viu? Em cima da água, ó. Só uma gaia que enterrou dentro do chão aqui. Essa gaia mais fina. Regaçou. Ô, pessoal. Parece que foi a... A raiz dele que apodreceu, hein. Olha, pessoal, ó. A raiz apodreceu. Olha o buraco que ele fez. Ela revirou aqui. Ele tem uma encanação que passa aqui, ó. Olha que está lá na frente, lá, ó. Foi sorte não ter quebrado a encanação. Olha. A raiz está toda podre. Está esfarinhando, ó. Está vendo, ó. Apodreceu a raiz, ó. Estou tirando dela aqui, ó. Olha a tora dele aí, ó. Vai dar trabalho, viu? Olha a outra... Olha a outra raiz dele, ó. Como é que apodreceu, ó. Está tudo farinhado, ó. Por isso que ele caiu. Ele... A raiz apodreceu a parte de riva. Ó. Está podre. Adoeceu, o quê? Ele tinha uma... Saiu uma tinta aí, tá vendo, ó. A cor aqui, ó. Isso aqui é porque a água lavou agora. O rio encheu, lavou. A água estava passando, ó. Dessa altura aqui, quando ele caiu, ó. Lá. Aí ele... Saiu uma tinta aqui. Essa roxa aqui, ó. Vendo esse roxo aí, ó. Corria a tinta nele. Achei quase disse que estava saindo essa tinta. O arame meu aí, ó. Ficou... Ó. O arame está tudo no chão. Ele afundou ele aí. Eu vou cortar ele aqui, ó. Depois aí, ó. Fazer um... Ver se eu consigo fazer um vídeo aí, pra... Mostrando, cortando aí pra vocês. Ver se eu consigo cortar ele aí. Pra mim, nas galhas aqui do lado do rio, tem que cortar. Pra poder liberar o rio, né. Porque se o rio chegar a encher... Vai... O sujeito fazer bagunça aqui pra baixo, né. O bicho é criadão, é, viu. Ó. Ficou. Vou mostrar ali, ó. O juazeiro que ele levou junto. Ele fez uma... Uma deitada com ele aqui pra cá também. Ó. E aí, olha o tamanho do cambaleão lá dentro, ó. Pra ver. É a iguana, o com esse cambaleão. Só tá aí dentro aí, né. Não dá pra ver. Ele não tá na sombra, ó. Ah, tô vendo agora. Tô vendo. Ele vai em cima lá, ó. Tá aqui assim, pessoal. Olha ele aí mexendo, vendo? Ai. Pulou. Correu. Olha aí, pessoal. Olha como ele deitou os pau pra cá, tá vendo? Fez a moita aqui, ó. Aí eu tenho que dar um jeito de... Dar uma limpada. Pra poder não ficar deitado pra dentro do rio. Tá vendo? Isso aqui, ó. É o juazeiro. Olha a garrancheira que ele fez. Eu consigo topiar ele aqui, fazer umas toras. Deixar ele dentro do rio, que não apressa pra madeira, né. É isso aí, pessoal. Vou ficando feliz aqui com esse vídeo. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo pra vocês. Eu cortando aí as galhas dele aqui. O motor serra. Pra vocês mais tarde. Vai ver o vídeo aí. Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Tchau. Fique com Deus. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.